Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar e participar, telefone 3386-1400, pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp 984867633 e amigo ouvinte e internauta, você também pode nos ouvir e nos assistir ao vivo através do nosso site rádioriodejaneiro.am.br, pode também nos assistir através do nosso Facebook, digitando lá na página do Facebook e seguindo a Rádio Rio de Janeiro, você vai receber as informações, os alertas para as programações que estão entrando ao vivo no conteúdo do Facebook. E também, amigo ouvinte, caso você perdeu um programa, seja Debate na Rio ou qualquer outro programa da Rádio Rio de Janeiro que é transmitido pelo Facebook, você pode assistir esse programa através do canal do YouTube. E agora também a Rádio Rio de Janeiro também está no Instagram. Você digitando no Instagram Rádio Rio de Janeiro 1400AM, tudo junto, você vai compartilhar do conteúdo muito bacana, muito legal, que a produção da rádio está divulgando através do Instagram. E amigo ouvinte, nós temos alguns avisos para hoje. No dia 9 de setembro, às 14 horas, a Rádio Rio de Janeiro estará fazendo uma programação de música espírita. É show beneficente da Rádio Rio de Janeiro, a música espírita está no ar. Vai ser no dia 9 de setembro, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração, na rua São Francisco Xavier 690 Maracanã. Maiores informações você pode ligar no nosso telefone 3386-1400 e também pode, através do nosso site, descobrir, verificar maiores informações, o preço da contribuição para assistir essa programação. Teremos como participantes a Natasha Mequena, Marcelo Daimon e o Tiago Brito. E hoje também, amigo ouvinte, é uma data muito especial e muito importante para todos nós, espíritas, e principalmente aqueles que gostam, que curtem, que ouvem a Rádio Rio de Janeiro. Hoje, no dia 2 de agosto, a rádio comemora 47 anos de existência, de vivência, sempre levando, buscando levar a programação espírita, divulgar a doutrina, levar consolo, alegria para os lares através da sua programação. Então, hoje, todos nós, programadores, locutores, funcionários da rádio, você ouvinte, estamos muito felizes por conta dessa data em que comemoramos 47 anos da existência da Rádio Rio de Janeiro. E hoje, o programa Debate na Rio, tem com a participação aqui do Marcos de Mário, do Moisés Santos, ali na programação, o nosso Cláudio Almeida, o Caio que já está ali escondido, já saiu, sempre na produção do Facebook, lá no telefone, a nossa Cheilinha e também nos assistindo lá no, ao lado da Cheilinha, o nosso querido Leonardo, aqui, uma participação especial para nós hoje, com muita alegria. Amigo ouvinte, o tema hoje da Rádio Rio de Janeiro é algo que nós já estávamos conversando aqui, eu, o Marcos, o Moisés, que a gente já consegue vivenciar com uma maior tranquilidade. Eu não sei nem por que a gente vai estudar esse tema, né? O tema hoje é humildade. E a pergunta da produção da Rádio Rio de Janeiro, a gente sabe que todos nós já somos humildes, então a gente vai perguntar só por perguntar mesmo, né? Todo mundo já sabe. O que devemos fazer para conquistar a humildade? E para ajudar a essa nossa reflexão, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, em o Evangelho segundo o Espiritismo, Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, bem-aventurados os pobres de espírito, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 1 a 5 Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe, que queres? Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, Não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Jesus lhes replicou, É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu pai o tem preparado. Ouvindo isso, os dez outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, Sabei que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dará vida pela redenção de muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, itens 20 a 28. Então, depois dessa leitura, é a colocação do Evangelho de Mateus, com a citação de Jesus, do nosso doce Rabi da Galiléia, sobre como deve ser a nossa conduta diante das questões de poder, de orgulho, de vaidade. Nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores, iniciando pelo Moisés Santos. Moisés, o que fazer para conquistar a humildade? E como nós também devemos nos colocar sobre as questões do mundo, que muitas vezes a gente, como Jesus diz aqui, existem os tiranos, existem os imperadores. Como nós devemos nos colocar diante dessas questões do mundo, que muitas vezes ela vai potencializar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Boa tarde, queridos ouvintes. É buscando o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que em toda a sua vida, que é um manancial de exemplificação de amor, de simplicidade, de humildade, dizendo que o Filho do Homem veio para servir. Então, quando ele toma a criança como símbolo de humildade, não é tirando a nossa experiência, mas é fazendo-nos mais próximos, nos assemelhando às crianças, porque o Reino dos Céus é para aqueles que lhes assemelham. Então, não é para nós tornarmos crianças ingênuas, inexperientes, na condição de ignorante, não. É usar da experiência que se tem e estabelecer um recurso de aproveitamento útil dessa experiência com simplicidade. Então, a explicação é mais ainda aprofundada. Nós vamos ver lá no livro em torno do mestre Vinícius Pedro de Camargo, no capítulo Humildes em Espírito, ele dá essa explicação muito, muito bem clara mesmo. Quando ele ensina, é porque que o mestre, quando teceu o poema das bem-aventuranças, ele falou, é bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes em espírito. Allan Kardec vai explicar que esses pobres são os humildes. Ele poderia ter dito só bem-aventurados os humildes, mas ele não parou aí. Ele disse os humildes em espírito. Usando a tradução direta do grego, de Haroldo Doutradias, do Novo Testamento, não é humildes de espírito, é humildes em espírito. Então, veja que existe aí uma relação do nascimento da simplicidade, da consideração mais íntima, que não pertence ao exterior. Porque existem muitas condições que as pessoas julgam que humildade vem da falta do uso de um critério mais avançado de uma vestimenta. ou as limitações, a pobreza em si, a miséria, ou simplesmente a intimidação mental, que parece a pessoa mais inibida, então se diz mais humilde. Não é essa humildade que ele está falando. Isso realmente é uma questão exterior. Então, nós vamos ver que existem pessoas muito abastadas, são raras, mas existem, pessoas que estão no poder, que têm posses, e aquelas posses, aquele cargo, se a pessoa não disser que possui, ninguém vai descobrir que tem, porque ela não representa aquela condição, ela não tem a soberba, ela não se coloca acima dos outros. Então, você pode ter posses, você pode estar num cargo, você pode se vestir bem, mas sabendo que se você não tivesse nenhuma dessas condições, nada disso tiraria a sua satisfação. Então, é essa humildade em espírito que Jesus está ensinando. O fato de nós podermos usufruir dos nossos deveres, mas sem os apegos. Porque nós vamos ver também pessoas que são consideradas simples, que não possuem posses, ou até que não têm a parte intelectual desenvolvida, e que são revoltadíssimas. São pessoas arrogantes, são pessoas que trazem um orgulho muito forte dentro de si, apesar de não possuir nem intelectualidade desenvolvida, e muito menos as posses, e muito menos a aparência. E também não são humildes. Então, a humildade, ela não está no exterior. Então, quando Jesus vem ensinar, bem-aventurados os pobres ou os humildes em espírito, está dizendo que a humildade começa na estrutura do coração. Então, a relação da alma, da simplicidade, da vontade de viver com o necessário, sem o apego, de modo que hoje você tem uma posse, amanhã você não tem mais, hoje você tem um carro, um automóvel. Amanhã você não tem mais esse automóvel, e você continua satisfeito da mesma forma, disposto a conquistá-lo novamente. Você tem uma propriedade hoje, desencarna, continua feliz no mundo espiritual, porque aquela propriedade era algo que estava como empréstimo de Deus para a nossa passagem aqui na Terra. Então, nós podemos ter as coisas, nós podemos viver com a simplicidade do coração, nos cargos, nos nossos deveres, de tal modo que não haja necessidades além do que realmente nós precisamos para o usufruto e desenvolvimento da Terra, do nosso aproveitamento enquanto estamos aqui. Então, eu acho que a conquista da humildade, ela vem dessa consciência de espírito, da semelhança da criança. Mas o que é a criança? A criança é um aprendiz, tem ingenuidade, tem a simplicidade, é suficientemente espontânea para perguntar e dizer que não sabe. Olha aí, o Cristo nos ensinando a nos despojarmos do orgulho. Então, isso acontece muito, entre nós, estamos fazendo o culto do evangelho, agora é a sua vez de fazer a prece. Você pensa, mas eu não sei fazer a prece. Você pode falar duas palavras, não precisa ser palavras bonitas, não precisa causar impacto. Então, as pessoas, às vezes, se eximem de participar do culto, do evangelho, ou fazer a prece na casa espírita, ou uma oração, ou pronunciar a sua opinião, porque não sabem como vai ser entendida, o que vão falar dela. Então, esse é o nosso orgulho, tirando a nossa satisfação de viver, de colaborar e de ser simples. Isso independe de qualquer condição exterior. Então, essas conquistas, elas vão acontecendo assim, a gente observa o evangelho de Jesus, interpreta de maneira mais abrangente, conforme os espíritos nos ensinam, e aos pouquinhos vão saturando as nossas mentes com esse conhecimento superior, daqui a pouco eles se tornam hábitos nas palavras e no pensamento, e daqui a pouco nas nossas ações. E, sem falar muito, gera o magnetismo pessoal, que faz com que a gente aja de tal forma que as coisas não vão determinar para nós nenhuma ideia de supremacia perante ninguém, e nem a ideia de superioridade com as coisas. Aí, nós nos despojamos da inveja, nos despojamos das posses, não temos desespero, por conta das intempéries da matéria, eliminamos o ciúme, porque também não temos posse sobre as pessoas. Então, um conjunto de consequências naturais, de propriedades que vão nos libertar, o evangelho nos liberta para a vida, e nos dá saúde plena. Então, nós estamos a caminho, né? Muito bem. Essa questão que você colocava sobre, não é a condição da humildade, independente da questão financeira, da questão material, da pessoa desenvolver, muitas vezes, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Nós fazíamos um trabalho de entrega de quentinhas ali, região de Oswaldo Cruz, Madureira, e entregava as quentinhas para as pessoas de rua, e tinha um senhor que ele não aceitava de jeito nenhum. Ele achava até um traje, todas as vezes, que nós oferecíamos aquele alimento para ele. E demonstra, essa colocação se encontra, ele se enquadra, melhor dizendo, nessa colocação que você fez. Porque ele mesmo, numa situação de dificuldade financeira, ele se recusava a aceitar a ajuda que lhe era estendida. Mas, você vê que o espírito que precisava, precisa, precisava passar por uma prova, para desenvolver justamente a humildade. Agora, passar a palavra para o nosso Marcos de Mário. E aí, Marcos? Você é uma pessoa humilde, Marcos? Como? Você pode ensinar para a gente como a gente consegue desenvolver essa humildade? Só se eu pedir aí, para o meu anjo da guarda, dar essa explicação. Que ele, muito provavelmente, já alcançou isso. Já que ele é um espírito mais perfeito. Mas nós não. Nós estamos na caminhada. No esforço. No esforço. No esforço, nesse trabalho. E para conquistar a humildade, é preciso primeiro reconhecer que eu, todos nós, é reconhecer que eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho vícios. Como que é o caso, por exemplo, do orgulho. Que é a antítese, o contrário da humildade. O egoísmo, a vaidade, e assim por diante. Que todos nós, num grau menor ou maior, ainda estamos lutando com os vícios. Então, nós precisamos fazer esse bom combate, como lembrava Paulo de Tarso. Combater em mim mesmo, os vícios de ordem moral. Que na medida que eu combato esses vícios, eu vou abrindo espaço para as virtudes. Mas o meu foco não pode ficar apenas nessa questão dos vícios. Eu preciso focar justamente em desenvolver as virtudes. Entre elas, então, a humildade. E para desenvolver a humildade, eu preciso combater em mim, então, o orgulho, esse desejo de posse, não apenas dos bens materiais, mas inclusive das pessoas, de você achar que pode mandar em todo mundo. E temos também que entender que humildade não é sinônimo de pobreza. Porque às vezes as pessoas confundem isso. Então, chegam para nós na casa espírita, olha, vem aí se dá para atender, não sei quem. Não, porque, coitado, ele é muito humildezinho, muito pobre, mora lá na comunidade. Então, aí há uma confusão. É pobre, tá? Pobreza financeira, material, é uma coisa. Mas não significa que seja humilde. Nós temos pessoas de grandes posses, mas que são humildes. Então, nós precisamos separar uma coisa da outra. Aliás, eu tive um exemplo belíssimo, certa vez, falando em uma cidade do interior de São Paulo, no Centro Espírita. E eu observei que depois da palestra, enquanto eu atendi as pessoas, que o presidente da casa estava lá no cantinho, atendendo lá uma pessoa, um senhor, eles conversando muito. E depois que tudo terminou, que nós saímos, aí ele me disse, olha, desculpe que eu não fiquei lá do seu lado, mas é que precisava conversar com aquela pessoa, não sei se você viu. Não, eu vi. Eu vi realmente. E, para mim, e eu tenho que confessar isso, eu, quando bati os olhos, eu vi aquela pessoa muito simples. Deve ser aqui da área de assistência e promoção social, alguma coisa. É um assistido. É um assistido. Na minha mente, eu realmente, eu pensei isso. E ele, porque esse companheiro aí, ele é fazendeiro aqui na região. Aliás, é um dos mais ricos aqui da região. Mas ele é muito simples. Então, todo mês, ele vem aqui, assiste a palestra, e ele me pega sempre assim, lá no cantinho, bem baixinho, para que ninguém ouça nada. E ele sempre me pergunta, o que está faltando, para completar bolsas de mantimentos, que vão ser distribuídas, essas coisas todas. Então, eu passo para ele, o que está faltando, e ele, então, doa tudo, para que nós possamos fechar. Então, tudo aquilo vamos doar, as famílias assistidas. E eu realmente, eu quis me enfiar debaixo da mesa. Olha, e isso é exemplo de humildade. Ele não ostenta nada, nem aparece, e super discreto. E é isso que nós temos que aprender. Todos nós, podemos chegar nisso sim. E Jesus deixou o nosso, o grande exemplo, de nós nos assemelharmos à criança. Criança, aliás, como nos, muito bem lembra o nosso querido José Herculano Pires, que todos nós já fomos. Então, se nós não esquecêssemos da nossa infância, nós íamos entender melhor essa colocação de Jesus. Quer dizer, não é a ingenuidade, não foi isso que ele estava colocando, mas a simplicidade. O problema é que nós nos deixamos levar, para esse complexo da vida adulta, da vida social, e daqui a pouco nós estamos pisando nos outros. Ou chegando aqui na nossa rádio Rio de Janeiro, comemorando esses 47 anos de existência, e dizendo assim, não, eu sei que vocês estão precisando de ajuda, eu vou ajudar. Não tem problema nenhum. Graças a Deus, mas eu quero o meu retrato no site da rádio. E aí, é claro, opa, então a humildade passou longe. Veja aí. na verdade, ele está querendo aparecer, se ostentar, mostrar, né, que é o mecenas. Então, desses nós temos que nos afastar. Nós vamos agradecer, mas o caminho não é esse. Agora, muito cuidado, nós ficamos olhando isso nos outros. Porque o que a doutrina espírita nos pede, o evangelho também, é que olhamos para nós. Eu realmente estou sendo humilde? Eu realmente estou sendo desapego das coisas? Eu sei ouvir os outros? Eu trabalho comigo mesmo, para realmente me melhorar? Então, parar de olhar para os outros, e apontar para os outros, e dizer o que os outros têm que fazer, e olhar para mim. Porque o exemplo é a maior força. Então, na medida em que eu der o exemplo, em que eu for, e sem ficar pensando nisso, porque isso que é importante na conquista. Você não fica pensando, bom, de ontem para hoje, quantos por cento será que eu já ganhei em humildade? Não, você não tem que pensar nisso. Você tem que ser, pura e simplesmente. E estudando o evangelho, e com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo, paulatinamente, a fazer isso. Porque é bom lembrar, que esta oportunidade reencarnatória é única. é aquela de você aprender a amar o próximo, se desapegar realmente, e servir a Jesus, como ele bem colocou. Eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. E ele era o mestre, o guia e modelo, o espírito mais perfeito, que nós já conhecemos. Então, se ele veio para servir, é isso que eu tenho que fazer também. E é assim que nós vamos, então, na família, na rua, no supermercado, no serviço profissional, enfim, vamos aprender, então, abrir mão de nós mesmos, para desenvolvermos a humildade. Muito bem. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final, do nosso primeiro bloco, do programa Debate na Rio. Nós faremos uma pequena pausa, mas, não saia daí não. Fique conosco, que nós retornaremos logo em seguida, para continuar, com o desenvolvimento desse tema, sobre a humildade, com o programa Debate na Rio. Até já. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e a rádio hoje, comemorando 47 anos de existência, e de programação espírita, divulgação doutrinária, para os lares, para os ouvintes, e agora também, para os internautas. Nós aqui, agora com a companhia, da nossa querida Nádia, trabalhando sobre o tema da humildade, e Nádia, essa questão, essa problemática, da humildade, melhor dizendo, da vaidade, da ostentação, da pessoa se colocar em primeiro lugar, é algo que, já na época ali de Jesus, teve, Jesus teve que enfrentar, esse tema, diante ali, dos seus próprios discípulos, porque, o Evangelho retrata, essa teórica disputa, que aconteceu lá entre eles, entre um querendo ser melhor do que o outro, então nós vemos que isso, já vem ali, desde a época, do nosso doce, Mestre Jesus, essa questão, das pessoas, querendo se colocar, acima das outras, porque, que nós temos essa necessidade, de sempre, nos colocarmos, numa posição, mais elevada, de ostentação, de uma, de uma, visualização, social, porque, que o mundo, nos apresenta isso, se muitas vezes, a gente, cai nessa, nessa, esbarrela, nessa armadilha, nessa armadilha, nessa ilusão, de ter que ser, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que, e a gente, analisando do ponto de vista espiritual, vê que isso, realmente, é uma grande armadilha, e como que a gente, deve fazer, para não cair, nessas armadilhas, e desenvolver, essa humildade, nisso, em qualquer outra coisa, e seguir Jesus, essa é, o nosso modelo, e mestre guia, exatamente, essa é a condição, para nós adquirirmos, não só esta virtude, como todas as demais, porque ele, ele exemplificou, as todas, ao limite máximo, aqui, no nosso planeta, Jesus, deu a exemplificação máxima, mas ele, explicitamente, em uma passagem, ele disse assim, olha, você, em vez de sentar, na primeira fila, você, vai se colocar, lá atrás, na última, porque se você, ficar na primeira fila, como, fica implícito aí, como você, acha que merece, ficar na primeira fila, no primeiro lugar, pode ocorrer, de chegar, uma pessoa, mais importante, e a pessoa, que o convidou, peça, para você, ir, lá para trás, então, já é melhor, você ir, lá para trás, e se, você, tiver, alguma importância, a pessoa, que o convidou, vai chamá-lo, então, vai ser, muito melhor, para você, ir chamado, do que, sair, desse chamado, se podemos dizer assim, né, então, essa é, uma, uma, uma passagem, em que Jesus, explicitamente, diz, como, nós devemos, fazer, para desenvolvermos, essa, nossa, humildade, é claro, que ele, aqui, está, nos, sinalizando, o exercício, do autoconhecimento, porque, quando você, se conhece, você, sabe, que você, não deve ir, para o primeiro lugar, desde o primeiro lugar, mesmo, que, às vezes, você, seja, festejado, como sendo, do primeiro lugar, é, é melhor, você, seguir Jesus, e ficar lá, até, porque, se você, merece o primeiro lugar, o primeiro lugar, está com você, e não, na cadeira, né, então, essa, é, uma questão fundamental, porque, nós, muitas vezes, isso é, até, estudado em administração, como, uma, uma doença, uma patologia, da burocracia, você achar, que a cadeira, que faz você, não, é você, que faz a cadeira, né, quando você, ali, se senta, então, Jesus, deu isso, explicitamente, e, essa, é, uma forma, de, ensinar, dizer, através de exemplificação, colocar o outro, numa situação, em que ele, seja, capaz de perceber, as nuances, daquela situação, e a exemplificação, máxima dele, essa, é, uma forma, de, ensinar, é, essa questão, foi desenvolvida, na antiguidade clássica, é, o Sócrates, o Aristóteles, tem umas posições, um pouco, diferenciadas, quanto a, é possível, ensinar virtudes, acho que, não sei se foi Marcos, ou Moisés, algum de vocês, disse, é possível, ensinar virtudes, não foi, algum de vocês, falou sobre isso, o Sócrates, diz que, não é preciso, ensinar virtudes, porque, nós já trazemos, isso, na intimidade, do, do psiquismo profundo, porque trazemos isso, de ensinamentos, e de outras encarnações, de experiências, o Aristóteles, diz, não, é possível, sim, ensinar, a virtude, porque, aí, você vai, sendo levado, indutivamente, aí, já está, no Socraticamente, levado, para trabalhar, algumas posturas, e, é isso, que nós fazemos, também, como professores, expositores, por exemplo, da doutrina espírita, né, agora, como é que você faz, para exercitar, a humildade, qualquer outro, outra virtude, ir eliminando, porque o Marcos, foi muito, enfático nisso, como é que você, vai eliminar, o vício, ele falou a palavra, vício, e ele ainda, disse assim, eu tenho vícios, não precisa ser, tão humilde, demais, então, como é que você, porque, nós, que nós temos, delírios de grandeza, né, nós achamos, que nós podemos, fazer tudo, então, eu vou evoluir, nesta encarnação, então, eu vou acabar, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha, isso não é possível, porque, nós não podemos, atacar, tantas coisas, assim, de frente, simultaneamente, quando elas, todas, já estão, arraigadas, no nosso psiquismo, então, eu, quando, eu penso nisso, e penso, em um psicólogo norte-americano, o Skinner, que, até já está ultrapassado, na aplicação, para, a instrução programada, mas, o Skinner, tem uma coisa, muito interessante, que nos serve, para esses exercícios morais, que é, a teoria, dos pequenos passos, e, em vez de você, querer, dominar, o seu ser, por completo, e, atingir, a humildade, ou, qualquer outra, virtude, você vai, dividindo isso, em pequenos passos, você estabeleça, por dia, quantas vezes, você vai dar, provas, a si mesmo, da sua humildade, uma vez por dia, já é um começo, para quem não faz nenhum, aí, quando você estiver, bem, condicionado, você aumenta, para dois, para três, quando você chegar, ao final de um ano, você tem, no mínimo, 365 atos, em que você, subjugou o homem velho, em que você, dominou, a sua tendência, ou eu domino, a minha tendência, então, aos poucos, nós vamos, num processo de auto-educação, nós vamos, nos livrando, de uma ou outra faceta, do homem velho, não é isso? Que briga aqui, numa arena íntima, que nós, nós todos presenciamos, Anádia, é interessante o que você colocou, é que nem, uma reunião de trabalho, todo mundo dando ideias, é ótimo, que todos dêem ideias, mas é passo a passo, é quando você, o líder, tá, tudo bem, mas calma, ó, para fazer isso, vai precisar disso, disso e disso, não temos essa estrutura, então, aqui é para ir na coisa, para não perder o foco, né, então, vamos, vamos focar aqui, né, construir essa parte aqui, aí, aí dá para dar o passo, para fazer mais não sei o que, porque, às vezes, nós nos atropelamos nesse combate, então, aos nossos vícios, ou nessa conquista das virtudes, né, e achando que, numa encarnação, nós vamos resolver, o que é impossível, eu tenho um amigo, e ele com a doutrina espírita, ele estava para casar na época, não, já falei com ela, porque é para ter de nove a doze filhos, porque, não, porque está aqui, porque tem muito espírito, que precisa reencarnar, e nós temos que abrir as portas, e ele me falando, eu só ouvindo, aí ele falou, calma, calma, Deus tem os seus caminhos, um certo comedimento, é recomendado, prudência, sabe, porque ele é abraçado, olha tudo, não é assim, depois ele foi, ele compreendeu, então, é isso, foca numa coisa, passo a passo, e aí você vai desenvolvendo. Marcos, você lembrou bem, uma situação de trabalho, em que você tem reuniões de equipe, e tudo, e é uma excelente oportunidade, para nós desenvolvermos, a humildade de ouvir, porque nós temos a tendência, de quando o outro começa a falar, nós já terminamos, primeiro que nós vamos terminar, o que ele vai dizer, às vezes nem ele sabe o que vai dizer, mas nós já completamos a frase dele, o raciocínio dele, etc. Então, é muito oportuna, a experiência, a oportunidade, oportuna, oportunidade, ficou uma delícia, é muito oportuna, a situação, Mas você teve a humildade, de reconhecer. Pois é, desculpe, ouvinte. Então, é muito oportuna, a situação, para nós também, exercitarmos isso, porque ouvir, também faz parte, de uma postura, de humildade, como vocês todos, já disseram antes, isso não é questão, de exteriorização, não é, a pessoa andar assim, se você está me vendo, hein, o internauta, andar assim, olha, com os ombros caídos, porque sou humilde, andar bem devagarinho, com um semblante muito triste, não, você fique normal, porque isso não é ser humilde, não é isso? Sim. E o Marcos lembrava a questão da pobreza, em que muitas pessoas, eu não sei se foi Moisés, muitas pessoas que estão na situação de pobreza, e que são soberbas, acho que foi você que usou a palavra soberba, Moisés, elas têm a soberba, te dizerem isso, e são escravas, daquilo que elas não são, e não têm, do ponto de vista social, como status, nem do ponto de vista econômico, às vezes também, você lembrou, Moisés, a questão do nível intelectual, enfim. Sim, e a gente precisa, até para a gente tentar, essa conquista, a gente precisa identificar isso em nós, fazer aquela, nossa autoavaliação, e ver como nós estamos nesse campo, às vezes na profissão, eu sou advogado, então, você vai se profissionalizar, você vai se melhorar, vai se qualificar, mas, a que nível? Você quer ser o melhor advogado? Você quer ser o advogado número um do Rio de Janeiro, o advogado número um do Brasil? Ou você quer ter essa técnica, para você poder desenvolver um bom trabalho, crescer intelectualmente, e poder oferecer uma melhor ajuda aos seus clientes? Um jogador de futebol, eu quero ser o número um do mundo, então, existem essas disputas, essas questões que são, do ponto de vista da matéria, da competição, da competição, algumas carreiras são, vivem de competição, os atletas vivem de competição, e a grande questão é a autocompetição, que do ponto de vista da educação, nós temos que privilegiar, não é? É. Tem uma pergunta aqui, Marcos, é a Silvana, ela diz o seguinte, boa tarde, acabei de ligar o rádio, e não sei quem está no debate hoje, Nádia, eu, André, o Marcos de Mário, e o Moisés Santos. Eu ouvi, história do fazendeiro, humilde, do fazendeiro, humildade, e o irmão falou que essa, aí lá abre aspas, é a última oportunidade reencarnatória para nós. Ela pergunta, como assim? Como a gente sabe que não reencarnará mais? Gostaria que fosse explicado. Silvana, um abraço a você, não, não foi essa a fala. O contexto, não foi esse não. Nenhum de nós sabemos, em relação a quantas encarnações já tivemos, ou quantas encarnações nós vamos ter. Temos uma certeza, que como ainda somos muito imperfeitos, esta não é a última, com toda a certeza. Agora, o que nós estamos falando, é que esta encarnação precisa ser aproveitada da melhor maneira possível, para cumprirmos a programação, que estabelecemos em conjunto com os benfeitores espirituais, antes de reencarnarmos, e quando retornarmos à pátria espiritual através da morte, nós podemos retornar com a consciência tranquila, e de que fizemos esforços para nos melhorar, e que estaremos, nem que seja, um 0,01, mas estaremos esse 0,01 bem melhor do que quando reencarnamos. Então, Silvana, não foi falado aqui não, que aquele fazendeiro, ou qualquer um de nós, esteja já na sua última encarnação. Todos nós que estamos aqui na Terra, somos espíritos imperfeitos. O mundo ainda é de provas e expiações, nessa transição para a regeneração, e com certeza nós ainda temos muitas existências, ainda para realizar, nos conquistarmos, porque a grande questão é a auto-educação, seguindo aquele rumo à perfeição, que é o nosso destino. Como é o nome dela? É a Silvana. É a Silvana. Silvana, o Kardec fez essa pergunta sobre o conhecimento das nossas próximas encarnações, quantas serão, como serão, aos espíritos orientadores da humanidade, eles responderam, é o capítulo 26, o item é 291, décima sétima pergunta, por aí, ou então é 290, décima sexta. os espíritos responderam que em absoluto isso não é possível de ser conhecido por nós. E claro, nós nem poderíamos, até porque a nossa trajetória, as nossas existências, as nossas encarnações estão ligadas umas às outras, dependendo das conquistas que nós façamos. Então, como você não sabe quais são as conquistas reais que você terá feito ao final desta encarnação, como é que você já sabe como será a outra se ela depende do resultado desta? Então, essas e outras cogitações, você continua lá estudando o livro dos médiuns, que olha, é o máximo. E aproveitar as oportunidades. Exatamente. Porque muitas vezes a gente não vai ter, talvez, a mesma condição numa próxima reencarnação, se nós não valorizarmos bem as faculdades e as potências que a gente tem nesta. Isso, jogou fora uma coisa, vai aproveitar. Vai precisar na outra. Vai precisar lutar mais para conquistar aquilo que já desdenhou. É, é. Falar nisso, você falou sobre ser advogado, é lícito todos nós buscarmos ser melhores profissionais. O que é diferente de nós buscarmos sermos o melhor profissional. Então, você busca ser melhor advogado, mas não tem a ambição de ser o melhor. O número um. Às vezes acontece de você, de tanto que você quer se tornar melhor, você se torna o primeiro, mas não que esta seja a sua meta. Trajetória. Você quer ser o primeiro. Não, você quer sempre melhor, melhor, melhor. É nos pequenos passos. Tem uma participação aqui no Facebook, é do André Cadei. Ele diz o seguinte, a nossa rádio está precisando de ajuda urgente, senão pode até fechar as portas. Calma, André, também nós estamos sim em dificuldades, mas também não vamos pregar o desespero. Ele diz, pode fechar até as portas, então temos que ajudar a nossa rádio Rio de Janeiro. Se não podermos ajudar com dinheiro, pelo menos vamos ajudar a divulgar a nossa rádio Rio de Janeiro. E quem puder ajudar e a colaborar na nossa rádio, vamos ajudar. Então, assim, a rádio realmente, como o cenário econômico não é bom, todos nós vivemos um momento econômico de dificuldade. A rádio, ela vive exclusiva, não exclusivamente, mas boa parte da sua arrecadação é através do Clube da Fraternidade, das doações que os ouvintes e internautas fazem para a rádio Rio de Janeiro. Tendo em vista essas questões econômicas que nós estamos vivenciando, essas contribuições diminuíram de uma maneira assim que a diretoria está tendo que se reinventar para conseguir manter as contas em dia. Por exemplo, eu, a Nádia, o Marcos, o Moisés, somos voluntários. Mas, por exemplo, nós temos funcionários, a operação, a equipe de produção, vigias. Então, a gente tem despesa, a rádio tem despesa, paga salários, paga plano de saúde para os funcionários. A gente precisa, sim, arrecadar. E temos dificuldades com os anunciantes, porque não podemos aceitar qualquer tipo de anúncio aqui na rádio Rio de Janeiro. Tem que ser um... Nosso código de ética. Nosso código de ética. Não pode ferir o nosso código de ética. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, a rádio está pedindo muito dinheiro, o programa Clube da Fraternidade está aparecendo até aquela... só pede, pede, pede. É porque a gente tem dificuldade. E nós somos humildes para reconhecer que temos dificuldades e temos que pedir. Então, se você quiser ajudar a rádio, ligue no 338-1000-1400, fale com a Sheila, pergunte como é que você pode ser um... participar do Clube da Fraternidade. No nosso site também, radiorio-de-janeiro.am.br, lá tem um... no menu, você pode acessar e ver como você pode fazer parte do Clube da Fraternidade e ajudar a nossa querida rádio, que ela tenha mais 47 anos, né? Não com a gente aqui, né? 47 vezes 47. 47, é. Que a gente possa reencarnar mais vezes e fazer parte aqui. Para continuar aqui. Pois é, mas você veja... e a rádio tem a humildade de aceitar qualquer valor como sua doação. É bom nós dizermos isso, porque não temos nenhuma mania de grandeza. Somos humildes, aceitamos qualquer doação de qualquer valor de boa vontade, né? Então, você não precisa ser, assim, constrangido ou ficar constrangido, porque você não pode fazer uma grande contribuição. Porque se você puder fazer uma pequena, o seu vizinho, o seu amigo, os seus familiares, juntem isso tudo e façam juntos, ou então façam separadamente. O importante é que nós reconheçamos que a rádio faz por nós e que nós, na justa medida da nossa possibilidade, possamos também retribuir isso à rádio. É importante, porque se você não pode fazer parte do Clube da Fraternidade com aquela contribuição mensal naquele valor, mas você pode fazer a contribuição avulsa. Você pode fazer toda essa campanha, depositando nas contas aí da fundação, né? Que mantém aqui a nossa emissora. E é muito importante, realmente, divulgar, mostrar que a Rádio Rio de Janeiro existe, que hoje ela está na internet, está nas redes sociais, transmite programas aqui ao vivo, mas que tudo isso precisa da manutenção, porque nós somos na Terra, na sociedade humana, e não dá para manter isso daqui só na base da boa vontade. Então, é muito importante que, além de ser ouvinte, mas que você que está aí nos acompanhando, realmente se engaje nessa manutenção. E faça uma campanha. Faça a campanha, realmente, para que nós possamos, então, nos manter. E quando essa crise econômica brasileira começar efetivamente a passar, nós estejamos aí também dando continuidade a esse trabalho de divulgação. Exatamente, porque as pessoas esquecem que nós temos que pagar luz, que nós temos esse tipo de despesa que é própria da nossa casa, né? Qualquer um pode vestir a camisa. Não é? Isso mesmo. Até porque a humildade não é servidão, como ensina Emmanuel. Isso, perfeito. Então, o servir pode partir de qualquer condição. Não existe um limite, não existe uma prerrogativa. Qualquer um de nós pode contribuir, uma satisfação a servir. O exemplo de serviço que Jesus deu, né? Ao lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro tomou aquele susto, né? Mestre, o senhor vai lavar os meus pés? E Jesus disse, mas se eu não te lavar, Pedro, não tenho parte contigo. Aí ele não disse mais que são os pés, é lavar a alma inteira. Exatamente. Então, Jesus lava a alma inteira de todos nós e nos coloca em condição de ter a satisfação de servir. Até porque o maior carro que existe no reino dos céus é o de servidor. Então, o título da religião não nos coloca acima de ninguém, mas sim o quanto nós podemos servir uns aos outros. Essa é a satisfação maior. Há uma fábula narrada por Humberto de Campos em um dos seus livros que ele diz que há uma reunião no mundo espiritual e ali eles iam... Um daqueles... Vários líderes religiosos que desencarnaram são levados ali porque um deles ia ser homenageado por Jesus. E aí tem um senhor lá, Ibrahim Maltebe, acho que o nome dele só me engano. E esse senhor, ele nem se revela, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu não conhecia nem, não tinha nem tempo de ler o evangelho direito. E ele muito pobre, muito humilde. E aí perguntou, mas o que o senhor fazia na terra? Ah, eu ajudava a dar alimento. Eu vivia no deserto, então eu tinha uma pousada ali na estrada. Então as pessoas que passavam ali com problema, eu ajudava, eu dava comida, eu cedia o teto, eu ajudava a curar as feridas. E ele tinha aparência, até a pele queimada pelo sol, aquele cabelo desalinhado. E é justamente ele que vai ser o homenageado por Jesus. Jesus é uma fábula, mas quer dizer o quê? Se você quer ser o primeiro, até complementando a narrativa do Moisés, que você sirva. Ele serve de todos. Exatamente. Que é uma questão de essência e aparência. Que o tempo todo, todos nós estamos falando sobre isso. Marcos, Moisés, você, ah, não é o por fora que vale, é o por dentro, é a essência espiritual. É o humilde em espírito. É o humilde em espírito. Em espírito. Que, aliás, tem explicações maravilhosas do pastorino. Também. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa Debate na Rio. Vou passar a palavra agora para os debatedores, para as suas despedidas e considerações finais. Começando pelo nosso Marcos de Mário. Bem, eu agradeço por esta oportunidade de estar com todos. E fazemos desse programa uma comemoração dos 47 anos da Rádio Rio de Janeiro. E confiando em Deus, todos nós seguindo a nossa caminhada aqui na terra. E sabedores que a conquista da humildade, ela é paulatina. Mas que nós conseguiremos sim, se estivermos com Jesus. E não nos iludamos, porque Jesus nasceu numa palhoça de uma manjedoura. E saiu da terra pelos braços da cruz. Então, aquele que quiser ser maior do que isso, então que busque ele como exemplo para servir a todos. Porque essa é a verdadeira satisfação da alegria cristã. A de nós sermos úteis uns para os outros. Então, estamos todos de parabéns por divulgarmos esse evangelho de amor. E buscar a sua vivência maior dentro de cada um de nós. Muita paz para todos. Aproveitando a oportunidade do aniversário da rádio e do tema, eu vou lembrar só o primeiro e o último no plano espiritual dos nossos presidentes, que deram grandes demonstrações de humildade. Geraldo de Aquino deu a sua vida, literalmente deu a sua vida, para que essa rádio não só fosse fundada, mas que ela se estruturasse de uma forma que pudesse frutificar, como vem frutificando. E sem desmerecer nenhum deles, os seus sucessores, nós lembramos com o máximo carinho do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que também hipotecou toda a sua vida, toda a sua energia mental, espiritual, toda a sua vibração, o seu entusiasmo, para que a Rádio Rio de Janeiro pudesse comemorar não só este 47º, mas certamente os frutos continuarão. E nós precisamos regar essa planta que vai, se Deus quiser, tornar-se cada vez mais frondosa sob as bênçãos de Jesus. Muito bem. Amigos ouvintes, nós encerramos o programa de hoje, alegres, felizes, emocionados por mais um aniversário da Rádio Rio de Janeiro, pela lembrança do nosso querido Geraldo de Aquino, do nosso Gerson Simões Monteiro também, desejando a todos vocês muita paz em seus corações, continuem ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, em seguida o programa Quintas do Evangelho, do MAP, e até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí E aí E aí O que é isso?